A responsabilidade dos jogadores, sim, mas eu tenho grande parte, tentei, não deu a Travis, acho que a última que eu quero voltar da Vitor Roque tinha que tomar outra decisão, mas o jogo levava a isso, né, a torcida estava puxando bem, estava jogando o jogo deles, deu para que a gente tenha essa motivação extra e não se deu, também acho que esse som que a gente tomava era muito apurado por resultados lá, mas tranquilo, pelo menos eu fico tranquilo que deixei tudo, meu 110% dentro desse jogo e isso que deixa dormir tranquilo hoje e amanhã e eu quero fechar o ano, agora colocar a mente dentro do Brasil e continuar competindo que a Atleta comanda isso, né. Obrigado.